Olá, eu sou Maria Rafati e fui convidada para participar desse projeto da Biblioteca Pública do Paraná falando sobre um livro que eu gosto bastante para comentá-lo. Bom, não sou uma entendida em literatura, mas o meu livro favorito, que aliás eu presentei muitos dos meus amigos com o exemplar dele, é do J.D. Salinger, o apanhador no campo de centeio, The Catcher in the Rye. Por que me encantou esse livro? Eu quero começar dizendo que eu não tive nunca uma cultura literária formal até ter estudado depois o assunto, tá? Mas antes, na minha casa eram apresentados os livros assim, sem mais nem menos. O meu pai não tinha formação universitária, mas comprava livros daquelas coleções de clássicos na banca de jornal, a gente tinha coleções daquela seleção, do Reader's Digest, daquela revista, e então tudo era ofertado. E lia-se muito naquela casa. Então, as coisas que eu li, eu não sabia porque eu tinha lido e nem como, mas eu acabei gostando de algumas genuinamente. Não era por saber o estilo nem nada, é porque aquilo me atraía muito. O que me atraiu bastante, bastante, e eu gosto muito de descobrir isso depois, eu gosto muito de relatos em primeira pessoa. Então, no Apanhador do Campo de Centeio, como a gente tem um relato em primeira pessoa daquele menino que é reprovado lá no internato e tudo mais, eu, assim, comprei a história mesmo. Eu gosto muito de críticas feitas a como a sociedade tradicional funciona, como ela se comporta, como a sociedade se comporta perante nós, o que esperam de nós. E você vê um menino que é de uma família relativamente rica, no internato, que reprova e volta para sua casa de ônibus e multimodal, eu diria, né, de trem, ele acaba sendo um retrato bem interessante dessa sociedade tradicional que cobra tanto dos filhos, né? Eu gosto muito também dos incipits, eu gosto muito do incipit, né, que a gente chama, né, do começo dos livros. Eu me sinto atraída quando eu vejo um livro que começa bem, e esse começa bem, tá? Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci. Como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield, mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar disso. Falei, opa, essa sou eu. Tinha uma identificação imediata quando eu li. É um livro escrito na década de 1940, é uma crítica ácida à sociedade, mas tão bem escrita, e que aí, depois, né, como eu disse que eu não tinha conhecimento formal, eu comecei a entender que pertencia a uma mesma geração chamada de Bitnik. E aí, claro, estão aqui os outros dois, que fazem parte de uma, digamos, de uma paixão também, a primeira vista, que veio logo em seguida, né? O Pé na Estrada, On the Road, do Jack Kerouac, que eu soube que ele escreveu tudo numa peça só de papel, não sei se vocês sabem, ele foi emendando os papéis assim em outro, escreveu isso em pouco tempo e emendando as folhas, como se fosse uma bobina. Eu achei sensacional. E Os Vagabundos Iluminados, que também é um livro do Jack Kerouac, que também está na mesma onda. Do J.D. Selinger, eu comprei uma caixinha com quatro livros dele, mas, para dizer a verdade, eu não gostei dos outros. Eu acho que essa é a grande obra dele. Resta também a fofoca, momento caras da vida dele, né? Porque depois ele viveu em ostracismo, porque quis, né? Isolado e tudo mais, mas teve uma namoradinha que depois revelou todos os momentos, né? Para o mundo. Então, adiantou muito ficar em silêncio e ir lá numa chácara, num sítio silencioso, lá, quieto, para a humanidade não vê-lo, se de repente ele pega e depois vai lá e deixa para lá. Momentos caras da Maria. Bom, a editora do autor eu acho bem interessante também, que isso me contaram, não sei se é verdade, mas dessa editora só tem esse livro. Então, essa editora aqui no Brasil diz que só tem esse livro, não sei se é verdade. Vocês que são da biblioteca vão saber melhor, mas ele só tem esse livro e ganha dinheiro em cima dele até hoje, né? J.D. Selinger, O Apanhador no Campo de Centeio. A gente sabe também que houve um, se não me engano, se não me engano, hein? Foi aquele assassino do John Lennon que tinha, ou do Kennedy, um deles, mas que tinha um livro desses. A gente vê em um livro, em um filme ou outro, isso acenado de uma maneira ou outra, era como se fosse um livro, assim, digamos, de certa maneira, obscuro, né? De coisas negras e diferentes. Mas é nada. É um livro fantástico, muito bom, escrito de um jeito delicioso e não tem como não gostar de um livro como esse. Não tem como você não dizer, puxa vida, um dia eu também queria jogar tudo para o alto e sair por aí sem destino, sair por aí fazendo o que eu quisesse. Por isso eu gosto tanto do Apanhador no Campo de Centeio. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigado.